O parceiro internacional Cira participa no Fórum de Investimento e Turismo Timor-Leste, também tem interesse de explorar o turismo no Timor-Leste globalmente. O parceiro internacional Cira participa no Fórum de Investimento e Turismo Timor-Leste. O parceiro internacional Cira participa no Fórum de Investimento e Turismo Timor-Leste. O parceiro internacional Cira participa no Fórum de Investimento e Turismo. O parceiro internacional Cira participa no Fórum de Investimento e Turismo Globalmente. O presidente executivo ASEAN Pacific, Estratégia e Investimento, e no Fórum de Investimento Timor-Leste tem que criar identidade e raça e visão para o futuro, também o mundo e a competição macaz e a tecnologia. A coisa mais importante é que nós pensamos que podemos ajudar nesta área a promover turismo alto-end. E é isso que estamos falando sobre turismo aqui. Então, nós pensamos que podemos ajudar nesta área a promover turismo no Fórum de Investimento e Turismo no Fórum de Investimento. para esse país. E isso promover turismo e o pagamento cripto também serão usados para os países que são tão bem-vindos. Mas isso é um desafio que o seu governo e você tem que tomar. A Fórum de Abertura para o Fórum de Investimento e Turismo Timor-Leste tem que criar em rua RONOLO Resinhard, vice-primero ministro, ministro coordenador assunto econômico, ministro turismo no ambiente Francisco Calvoa de Lai, assim a nota de entendimento em que a Asian Pacific, Estratégia e Investimento Limited, e a área turismo no ambiente, não se achassem para notar entendimento entre ministro de Comércio e Industria e a área automotiva, não se achassem para entendimento entre autoridade nacional designada a combate à alteração climática e o carbono Tesouro Timor, LDA. Foram investimento turismo timor-leste, Tineronrua, Ruanulo Resinhatne, Halao Durante Loronrua, Hachuhusi Loronrua Nulu Resinida, Toloronrua Nulu Resinrua, Semanane, Dilma Suzete, GmN.